A Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito para investigar o que provocou o acidente com o ônibus que transportava torcedores do Corinthians na rodovia Fernão Dias. O veículo estava irregular e com o cronotacógrafo vencido. O equipamento é considerado uma espécie de caixa preta. Vamos tentar entender detalhes com a Daniela Malma. Oi, Dani, boa tarde para você. Oi, Lu, boa tarde para você a todos que nos acompanham. Exatamente. Inquérito instaurado pela Polícia Civil de Minas Gerais. Então, nos próximos dias, eles devem ouvir depoimentos dos envolvidos nesse acidente e também aguardam a conclusão do laudo pericial para entender a dinâmica dos fatos. Como você disse, Lu, o Inmetro confirmou, então, que este ônibus estava com o cronotacógrafo vencido há quase três anos. Esse equipamento, ele registra a velocidade percorrida pelo motorista, quilometragem, quanto tempo na direção e muitas vezes ele é utilizado também na elaboração de laudos em casos de acidente. Mas, Polícia Civil não vai poder contar, então, com esse equipamento que estava vencido desde 2020. Além disso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres já havia nos confirmado que este ônibus não tinha autorização para fazer a viagem interestadual com passageiros. Ou seja, essa viagem acontecia, sim, de forma irregular. Mas a principal linha de investigação até o momento é, sim, uma falha mecânica, já que os depoimentos coletados com os torcedores sobreviventes é de que o motorista, minutos antes de colidir com o talude e capotar, havia avisado, então, os passageiros que estaria sem freios. Esse acidente, Lu, aconteceu na rodovia Fernão Dias, quilômetro 524, na Serra de Garapé. E nós tivemos uma informação agora há pouco, Lu, de que essa rodovia está fechada novamente, pista da esquerda, sentido São Paulo, porque há apenas 3 quilômetros de onde aconteceu o acidente com este ônibus. Hoje pela manhã, mais um acidente envolvendo uma carreta e outros quatro veículos. Então, a pista da esquerda, sentido São Paulo, na rodovia Fernão Dias, está novamente interditada em função de um acidente, Lu.